Cuida galera, tamo indo ali com um bolãozinho só entre mim, só os iniciantes, tropazinho valendo um carneiro, cuida e chama, tá frango. Bora agora, meu amigo Jandinho, se preparando aí pra tirar a primeira senha. A representação do Jandinho foto. O carro de Nikito. Nikito lanche. Bora, Jandinho. O galera já tá rasgado. Já deu uma pressa no cavalo. Olha. Lá em Jandinho, bolhado 100% mal bravo. A tropa de um carneiro, pedosório. Vai jogar, é? Já calma aí, já calma. Já calma aí. Rapaz, foi livre o espaguete. Bora, Jandinho. Baixa, Jandinho. Aí mesmo, Jandinho. Vai, vai. Baixa, Jandinho. Retorno. Ô, pegada segura. Ele já passou a volta no reiola. Ele já aprendeu a se atracar no pescoço, né, macho? O que é que tu diz aí, seu hackeiro? O hackeiro está evoluindo. Ô, hackeiro. Cadê? Aí. Cadê? Por que tu não trouxe pra me filmar? Por que tu traz do protetor pra me filmar o protetor? Vai dar o pé, filho. Pronto. Estamos aqui no parque Pedro Osório. Bons amigos. Riqueiro. Riqueiro. Riqueiro no carro do Lourão. Riqueiro. Rikami, Rikami, Rikami duro, zero Mande um alô aí Tu quer mandar alô pra quem, Jandinho? Meu cinegrafista novo, deixa eu mostrar Cadê o Marquinha? Cadê o Marquinha? Mostra a futura do meu cinegrafista novo Cadê o Marquinha? Quem é a sua última esperança? Minha última esperança tá aqui, ó Jandinho? É, Jandinho foto, né? Rikami, tá certo Agora Rikami correr Tamo aqui, ó Pai do Neto E aí, pai? Ó Demora muito não que eu tô filmando Aqui a câmera Aqui não tem muito tempo não Cuidadão Isso que é, né? Bora, Rikami Vem, Rikami, vem trabalhando Atualizou o curral Vem, Rikami Aera Eita, hein? E aí, Pedrão? Quando é que a gente vai errar a nossa? Pai do dia Tem que fazer que é pra poder ir pro YouTube Pro YouTube Bora fazer aí Show Só avisar que nós estamos E tu, Dudu? O que é que tu diz? O que? Autonalizando O que? Retorno do gado Retorno do gado aí, galera 100% Maubral, viu? 100% Maubral Do carneiro Aí, ó Ganhador da tropa antiga, não foi? Vaqueiro Fazer aqui a Fazer a filmagem aqui do nosso prêmio Hein? Foi isso, mano? Que foi isso, mano? Não vacilo não Eu quero ganhar a filmagem Aqui, ó Premiação aí, ó 700 reais Premiação de 700 reais, né? É 700 que vale? Bora Bora Que raio pro YouTube, hein? Vamos ficar famosos É Filmei ali a premiação de 700 reais Porra, rapaz É muito dinheiro O que você diz aqui? O que você diz aí Da tropa, Denis? Hein? Caindo Cadê o Marus pra nós entrar? Não é O Marus no rei O doutor atrasa, hein? Não era, putaria O que você tem a dizer aqui? Vem aqui O que você tem a dizer aí Da brincadeira aí? Os rockeiros do pneu Então botou aqui Os rockeiros do pneu? E é Ixi, o Lourinho saiu da minha equipe Mas botou o Lourinho Show Quem tá em primeiro lugar aí? O Lourinho O Lourinho, é? É Ouvi, hein? A queda foi bonita Eu não filmei, não Tem que botar pra morrer Até a equipe do Raio dá errado Vem descendo trabalhando Autorizou o curral Vem descendo Vem trabalhando Já passou a volta Trazou a mão direita E o boi de desequilíbrio E não cai Zero Agora Requebre as pimentas Representando O posto Colibre Bora Requebre Ei, filha da puta Se tu não der uma puxada Segura aí Eu te derrobo Descarrado Já erra Ei, meu Ele tá mandando tu dar uma puxada de homem Dá uma puxada de homem Vira ao menos hoje Ei, mas respeito do Riquelmi, mano É doido Eu gosto dele, mano O chalé é o chalé do Delvo Nem o cachorro Pede, Riquelmi Bora O vídeo já tá com um minuto Tá acabando a memória Olha o paludio que tá com desgosto da vida O Riquelmi é valente Bora, Riquelmi Bota 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 Mas também a mão da outra Riquelmi Riquelmi e Jandinha As últimas esperanças do grupo Riquelmi Bota força e boi abestado A gente ainda está no desloco Olha o nosso querido Tem que ser igual o julato É só no desloco Olha o boi laco, pade Casador, tu tem que comprar uma dessa também Do teu menino já E aí preparando pra andar Riquelmi com o passar Apreteu as argolinhas É pra dar descida Riquelmi Os colunos é na rápida Riquelmi tá em casa Ele bota É Não existe você botar boi arrastando não É só no desloco Principalmente com a mão apontada pra lua Eu desisto, tá raquejado Eu desisto Tu desiste, Riquelmi Apontar uma lua estrela não Não existe aqui Não existe não Quem você tem a falar do Riquelmi Não, meu vaqueiro aí, meu Deus Meu rapido tá me decepcionando Tanto que eu ensino Não adianta de nada Por que tu não trouxe assim? Deus vinha pra tu se segurar Ele tem medo Jandinho agora vai apresentando o grupo Taquara Aqui no Pedro Bolãozinho Tomingo Jandinho aí na empresa Jandinho foto Jandinho enrola Puxa Bora Botou Falou Estamos aqui, ó Final do Bolão, hein? Final do Bolão, acabou agora Olha aí quem é o campeão aí, ó Jandinho foto Seu esteiro aí Eu desisto, querendo dar um trabalhozinho os outros O que é isso aqui, o que é? Apenas aqui é 31 por um Olha aí, olha aí É o prêmio Nossa última esperança deu certo Deu certo, deu certo Tá aqui Tchau